Salve rapaziada, é o seguinte, eu tô vendo muita gente insatisfeita com esse início de temporada do Atlético falando que o Atlético não tá jogando bem, falando que tá insuficiente, falando isso, falando aquilo e eu venho aqui provar que o Atlético tem um dos melhores inícios de temporada do futebol brasileiro, obviamente incluindo os times de Série A, então separei, número de vitórias, número de empates, número de derrotas e saldo de gols dos times da Série A, e a gente vai ver como o Atlético tá bem acima da média ali em comparação aos seus adversários na principal competição de clubes do futebol brasileiro, que é o Brasileirão e óbvio, é o início de temporada pra todo mundo, todo mundo ainda tá voltando de férias tem times que só estrearam esse final de semana, Campeonato Gaúcho, Campeonato Mineiro então tá tudo muito cedo ainda, tá tudo muito precoce ainda na hora de avaliar mas eu separei o primeiro critério é o seguinte times que já perderam qual foram os times que já perderam que a gente já risca aqui? por exemplo, o Forte Bahia, o do Bahia City lá ele perdeu pro Sampaio Correia, se eu não me engano o Bahia ele perdeu pro Sampaio Correia então eu vou pegar aqui, vou pegar o vermelho e todo time que já perdeu eu vou marcar de vermelho que são os times eliminados calma aí, vou marcar de vermelho não, vou marcar de branco Bahia tá eliminado já perdeu um jogo, a gente vai ver mais times que perdendo pra gente ver que ó, o Bragantino o Botafogo já perdeu o Bragantino já perdeu o Corinthians já perdeu então a gente já, ó a gente já marca esses aqui olha como a galera tá indo embora o Botafogo perdeu pro Aldax, beleza com o time B, mas perdeu o Bragantino tomou uma lavada da portuguesa e o Corinthians perdeu pro Bragantino ou seja, menos 4 times já aqui na briga outro time que perdeu foi a equipe do Goiás confesso que eu não sei pra quem mas em 4 jogos já perdeu 1 e olha que o nível de enfrentamento do Goiás nesse momento é muito abaixo sabe, o Goiás conseguiu se manter na primeira divisão mas times que perderam aqui o Santos perdeu o Santos também faz o início de temporada bem fraco a gente vai fazer, usar os critérios até só restar um clube e certamente o Atlético tá entre esses melhores clubes que que permanecem então, ó já foi embora 4 aqui 6 sobram 14 times da Série A beleza? então já vão já que derrota já foi a gente vai pro empate a gente vai pros times que só ganhar então, por exemplo o Flamengo ele empatou o Flamengo ele empatou então a gente não esperava que o Flamengo empatasse o Flamengo foi lá e empatou com o Madureira o Atlético não empatou com ninguém então, toma ele ali o Inter empatou o Inter tem um jogo e empatou com o Juventude Juventude que foi o último time do Campeonato Brasileiro do ano passado sempre lembrando disso, hein? sempre lembrando disso o São Paulo também tem empate na conta e o Vasco tem dois empates na conta Palmeiras também, mano olha a campanha do Palmeiras antes da gente da gente falar alguma coisa Palmeiras tem uma vitória dois empates e um gol feito só Palmeiras também começando uma temporada muito instável podemos dizer assim sobraram agora os times que só ganharam até agora no futebol da Série A o América começou ganhando meteu 4x0 o Atlético Paranaense ganhou todos os jogos o Atlético Mineiro ganhou apertadíssimo se eu não me engano da Caldense Cruzeiro ganhou sua estreia do campeonato também o Coxa ganhou todos os jogos o Cuiabá ganhou na sua estreia do campeonato estadual o Fluminense ganhou todos os jogos Fortaleza ganhou todos os jogos e o Grêmio ganhou todos os jogos qual é o critério agora já que todos ganharam todos os jogos quantidade de jogos quem ganhou ali no mesmo nível que o Atlético já que uma vitória tem um peso X e assim uma e três vitórias tem um peso maior então a gente vai para tampar o América a gente vai tampar o Galo a gente vai tampar o Cruzeiro calma aí a gente vai tampar o Cuiabá e a gente vai tampar o Grêmio o Grêmio já tem dois jogos aqui na temporada um pela Recopa Gaúcha outro pelo campeonato estadual ou seja existem quatro times de três jogos ganharam os três coincidentemente Fortaleza manteve a base Fluminense manteve a base Atlético manteve a base e você tem o Cuxa aí que também ganhou os três qual vai ser o critério de desempate saldo de gols então você vê por exemplo Fluminense com quatro gols a gente vai lá e ó zarpa com Fluminense tem o Fortaleza e o Coixa com cinco gols a gente zarpa Fortaleza e a gente zarpa Coritiba olha esse jogo ele significa muita coisa esse jogo ele não significa muita coisa tá a gente viu Flamengo Palmeiras Corinthians Inter todos saindo por exemplo antes do Coritiba mas também significa que o Atlético nesses três jogos ele pode não ter vivido o seu melhor momento ou ter o seu maior nível de atuação porque eu acho que não era pra ter esse quadro essa brincadeira que a gente fez aqui mostrou o seguinte tá tudo muito cedo ainda na temporada tá tudo muito cedo pra você concluir que o Atlético é um time maço e tá muito cedo pra você concluir que o Atlético é um time merda independente do viés que você vai óbvio que você deve ficar preocupado com a bola aérea óbvio que você deve ficar preocupado com XY é natural do torcedor mas eu acho que principalmente se deve ficar atento ao momento ao contexto o Atlético vai completar 25 dias de trabalho ainda o Atlético não tem um mês de trabalho com o Paulo Turra sendo treinador do grupo e a gente já vê um time que um ou outro começa a ter um rendimento melhor por exemplo o caso do Canob o caso do Pablo a gente vê que um ou outro ali se mostra um pouquinho mais adaptado é muito cedo a gente tá comparando ali detalhes o Flamengo que tem empatado com o Madureira não transforma o Flamengo num time pior que o Fortaleza que ganhou todos os jogos o campeonato estadual ele traz dificuldade são times que tão treinando há muito tempo diferente dos times que jogam uma Série A então existe esse duelo times do interior times da Série A os times do interior podem ter menos qualidade mas tão treinando há mais tempo fisicamente tão mais preparados os times da Série A treinam menos tempo mas tecnicamente são melhores sabe então muita calma nessa hora antes de concluir alguma coisa não importa você ter o melhor início de temporada o que importa é no final da temporada se você fez grande campanha se você foi campeão se você conseguiu levantar taça se você conseguir entregar isso lá na reta final da temporada foda você teve um ano do caralho mas se você não conseguir eu acho que aí você já tá numa posição um pouco mais complicada uma posição que te compromete mais então assim é legal é importante ver que os números do Atlético começam bem no trabalho outros trabalhos não começam tão bem por exemplo o caso do Caixinha no Bragantino do Fernando Lázaro no Corinthians poderia ser pior poderia ser melhor talvez talvez mas eu fico me perguntando até onde esse melhor é um ideal na cabeça do torcedor ou realmente algo factível realmente algo que a gente pode pegar e falar beleza tem alguma coisa realmente ali a melhorar sabe essa é minha grande dúvida que a gente pode